O italiano Cesare Battisti admitiu pela primeira vez o envolvimento em quatro assassinatos cometidos na década de 1970 na Itália. Veja com Ana Ferreira. A confissão pegou os italianos de surpresa e logo ocupou as manchetes dos principais jornais do país. O ex-militante do grupo proletário Armados pelo Comunismo, que por quase 40 anos se dizia inocente, agora admitiu ter assassinado duas pessoas e mandado matar outras duas. Battisti disse que os assassinatos aconteceram numa guerra que ele considerava justa e pediu desculpa aos familiares das vítimas. Cesare Battisti fez a declaração de culpa no último fim de semana durante um interrogatório na penitenciária, onde está preso desde janeiro deste ano, quando fugiu do Brasil para a Bolívia e acabou sendo extraditado para a Itália. Battisti explicou que mentiu sobre ser inocente para conseguir apoio de governos de esquerda na França, no México e no Brasil, onde chegou a ganhar asilo como um refugiado político durante o governo Lula e dizia ser vítima de perseguição. O presidente Jair Bolsonaro comentou a confissão, chamou Battisti de herói da esquerda e afirmou que o terrorista vivia numa colônia de férias no Brasil.